que vem ao longo desses anos, vem no passado pelos governos, onde começou com o hoje senador Cid Gomes, vereador Bruno Mesquita. Eu sempre gosto de falar um dado, gosto de falar alguns dados, e um dado impactante que eu sempre falo com relação à saúde do nosso Estado, caros fortalezantes que nos assistem pelos canais de comunicação da Câmara, é um importante, em 2007, no início da gestão do governador Cid Gomes, as crianças que passavam do primeiro para o segundo ano, apenas 40% saiam do primeiro para o segundo ano, vereador Bruno, sabendo ler e escrever. Isso em 2007, vereadora Cláudia, 40% das nossas crianças. Em 2019, devido a todas essas políticas públicas, e o grande trabalho do senador Cid, passaram depois para o governador Camilo, 86% das crianças do primeiro para o segundo ano, saiam sabendo ler e escrever aqui no Ceará. Isso é um dado muito importante, é mais que o dobro. Então, por isso que a nossa educação é motivo de orgulho no nosso país. E falando aqui do Ceará, hoje nós já temos, as escolas do governo do Estado, mais de 70% em tempo integral. Tempo integral é fundamental, e eu digo que a educação é importante em todas as áreas que você fala. Se você fala na questão da segurança, a educação é fundamental. Então, em todas as áreas, a educação é primordial. É na educação que as nossas crianças serão adultos mais, serão vereadores, serão políticos, serão advogados, serão médicos. E ele passando o dia inteiro, fazendo o contraturno, tendo escola integral, ele consegue fazer outras atividades, o esporte também, que é fundamental na saúde, reforço escolar, aprender outras línguas, onde o governo do Estado disponibiliza vários equipamentos também para aprender outras línguas. E até 2026, vereadora Adriana, o governo do Estado pretende que 100% das escolas do Estado sejam em tempo integral.